Música E aí pessoal, beleza? Meu nome é Matheus Schäfer, sou guitarrista e endorse da Santo Ângelo Estou aqui para apresentar para vocês o primeiro concurso cultural da Santo Ângelo em 2013 Curando o seu improviso Olá, eu sou o Alberto Oral, se você não me conhece Eu vou convidar você a acessar meu canal no Youtube, que é youtube.com.br Eu sou um vlogger bastante respeitado na música independente Sou especialista em equipamentos e faço muito review de produtos O pessoal gosta muito porque eu sou sincero nas minhas opiniões Eu também sou guitarrista, igual a você E gosto de escrever músicas E ano passado, dia 12 de 12 de 12, lancei meu novo álbum chamado De Doze É um projeto diferente, porque a gente está procurando o melhor formato digital Com a ajuda dos fãs Todo mês, no dia 12, lançamos uma música nova E uma delas, que é se nove amanhã, é o tema desse concurso Santo Ângelo curando o seu improviso Para mim é uma honra imensa fazer parte desse primeiro concurso de 2013 da Santo Ângelo E também o de maior premiação da empresa até o momento Vou ficar muito feliz em conhecer sua versão do solo de Se Não Houver Amanhã A ideia é criar um solo diferente sobre a base da música Se Não Houver Amanhã Do projeto 12, que o Toral já explicou e que eu apoio completamente O link da Back in Track encontra-se na descrição do vídeo Se você precisar saber mais detalhes sobre regulamento, critérios de julgamento, premiação Entre no site da Santo Ângelo ou no blog Eu vou tentar resumir os pontos principais para você participar desse concurso Santo Ângelo curando o seu improviso Depois que você fizer o vídeo da sua versão do solo Se Não Houver Amanhã Você vai postar no seu canal no Youtube E vai ter que colocar o seguinte nome no título do vídeo Concurso Cultural Santo Ângelo curando o seu improviso Espaço, tracinho, espaço, o seu nome Depois que você postou seu vídeo no seu canal no Youtube Você precisa mandar o link desse vídeo E avisar ao pessoal da Santo Ângelo que você está participando dele Então você vai mandar o e-mail para Concurso Curando o seu improviso 2013 Arroba santoangelo.com.br Para a gente melhorar o contato com vocês Você precisa obrigatoriamente curtir a fanpage do Roberto Oral E da Santo Ângelo no Facebook E também precisa assinar o canal no Youtube Do Roberto Oral e da Santo Ângelo também Assim a gente consegue se comunicar melhor com vocês Os jurados serão dois endorsers da marca Eu e o André Nieri E outros dois músicos sem qualquer vínculo com a empresa Entre eles o próprio Toral Eu vou dar algumas dicas para você Que quer participar desse concurso Primeiramente Está aberto a qualquer tipo de instrumento Não precisa ser apenas guitarra Preste muita atenção na afinação dele A gente não quer ver um vídeo com um instrumento desafinado Para quem conhece meu trabalho no Youtube Sabe que eu prezo muito na qualidade de imagem e som Então nesse concurso Capriche na qualidade do seu vídeo e áudio Tem que ser perfeito O melhor que você puder Mas Roberto Eu não tenho uma câmera legal para fazer a filmagem Não tenho imagem legal Pega emprestado de um amigo seu Ou algum parente Você tem 30 dias para fazer isso Roberto Eu não tenho muita experiência em editar vídeo Gravar áudio Eu não tenho essa experiência toda Procure ajuda no Youtube Ou algum colega seu Que já tem alguma experiência Que está lá na frente Porque isso Realmente tem feito uma diferença enorme E tem dado resultados Para vários Youtubers aqui no Brasil O concurso Santo Anjo Curando seu improviso A gente também está buscando Melhorar e curar seu improviso No show ao vivo Quando você vai tocar um solo Você ainda não tem uma segunda chance Como uma gravação de estúdio Que se você quiser refazer um band Você tem como voltar e ajeitar só aquela parte Improviso é uma música espontânea É aquele momento Então você não tem uma segunda chance Para ajeitar aquilo ali Você pode tentar montar um solo Treinar bastante E depois gravar em um take só Você pode usar mais de uma câmera para fazer Contanto que seja correspondente Aquela performance daquele momento Que você está fazendo A gente não vai permitir Em hipótese nenhuma Dublagem de solo No caso, gravar o áudio E depois tentar dublar Certo? Isso não é improviso E também Pode abrir uma porta Para a trapaça Um amigo seu que toca mais Porque você Pode gravar o solo do áudio E você tentar imitar O que ele estava fazendo Então por isso Que não vai ser permitido Dublagem Tem que corresponder Você tocando Eu vou lembrar a vocês Que isso aqui não é um concurso de velocidade Eu não quero saber Quem é que toca mais rápido E também não quero saber Quem é que toca mais lento Eu quero saber Quem é que toca bonito Quem é que tem criatividade De fazer um solo marcante É uma coisa criativa mesmo Uma coisa diferente Capriche bastante nisso Porque isso conta muito ponto Então é isso pessoal Usem a criatividade Explorem efeitos Nuanças e diferenças Do seu instrumento A gente vai analisar tudo isso Lembre-se da data Para inscrição no concurso Hein pessoal É de 1º A 31 de março E quais são os prêmios Do concurso Santo Anjo Curando o seu improviso Vão ser premiados 15 músicos Do 6º ao 15º colocados Vão ganhar Um kit Da Santo Anjo Com camiseta Correias E outros brindes Do 5º ao 1º lugar Vão ganhar Um vale premium De produtos Da Santo Anjo Com valores Que vão de 500 Até 1500 reais Para o primeiro colocado Eu achei Formidável Você escolhe O que você quer ganhar Se você quer ganhar Cabos Ou aquele kit Você pode Que é um sucesso No Brasil Que é um kit De cabos Montáveis Sem solda Excelente Para montar Pedalboards Ou microfones Para colocar No seu estúdio Ou na sua igreja Para ajudar Nas suas gravações Afinadores Suporte Então tem uma infinidade De produtos Dentro da Santo Anjo Que com certeza Vai ser do seu interesse O primeiro Segundo e terceiro colocado Vão ganhar Um prêmio Bem diferente É um bate-papo Comigo Ao vivo Via Skype De 30 minutos E que você vai escolher O assunto Pode ser uma aula De guitarra Pode ser uma aula De home studio Pode ser uma assessoria Para montar um pedalboard Pode ser dicas Para editar vídeo Pode ser uma assessoria Para você começar Uma carreira Dentro do Youtube Se você está Com muitas dúvidas Então você escolhe O assunto que quer A gente marca Uma data E um horário E a gente faz Esse prêmio Que é inédito Vou desejar Boa sorte a todos Que vão participar Do concurso Santo Ângelo Curando seu improviso Para mim Todos vocês São vencedores Mas a gente Vai ter que escolher Os 15 melhores Então quem vença O melhor Vou deixar aqui Meu muito obrigado A Santo Ângelo Por apoiar A música independente E sempre Encontrando E revelando Os novos talentos Musicais Que estão escondidos Nos quatro cantos Do Brasil Valeu Boa sorte Muito obrigado E música na veia